A loja enfrenta a renda sim O futebol é tema sagrado, cada um com o seu lado dado Na loja está a Dona Luísa, a saudade é quem avisa Aqui a vida é partilha e o coração não vacila Nas alhadas a vida corre, como a fonte de São João Histórias brotam do passado, guardadas no nosso chão Na loja da Dona Luísa, a saudade é quem avisa Aqui a vida é partilha e o coração não vacila Dona Luísa sempre olhar, com sorriso e um escutar Ela é a mãe, é a rainha, coração que não definha Na loja está a Dona Luísa, a saudade é quem avisa Aqui a vida é partilha e o coração não vacila E quando a noite vem fechar, levamos saudade a passar Amanhã todos voltamos, com o riso que partilhamos E aí Legenda por Sônia Ruberti